E o dia 11 de outubro marca a prevenção da obesidade, doença que se espalha como epidemia em todo o mundo e representa risco para a saúde. Uma pesquisa apontou que a obesidade no país cresceu 60% em 10 anos. Quem vê o empresário Walter assim, todo disposto, não imagina que há 5 anos ele tinha quase 20 quilos a mais. De lá pra cá, eliminou o peso na balança e na consciência também. Eu cheguei num momento que eu tinha vários problemas de saúde, como gastrite, hernia de arco, bactérias no estômago, refluxo, queda de cabelo, depressão, ansiedade, estresse. E eu cheguei num momento que eu não achava nenhuma solução para poder melhorar esse resultado. Dados do Ministério da Saúde mostram que nos últimos 10 anos a prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Esses são os dados mais recentes divulgados no país. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no mesmo período. Tratada como doença crônica há pelo menos 20 anos, a obesidade não tem cura e o tratamento precisa ser acompanhado por diversos profissionais. Esse tratamento, ele precisa ser multiprofissional, não é só o médico, só o endocrinologista que trata o obeso. Quando ele não é multiprofissional, ele não tem uma eficiência como deveria ter. Então, outros profissionais também entram aí no contexto da abordagem à obesidade, como o nutricionista, o psicólogo, o preparador físico, o professor de educação física, o fisioterapeuta, até o dentista, ele está envolvido na abordagem de um indivíduo que sofre com obesidade. De acordo com o médico, a obesidade é a doença mais difícil de se lidar na área da endocrinologia. E isso porque depende de muito esforço e comprometimento do paciente. Cada quilo eliminado deve ser encarado como uma vitória. Mas quando o inverso disso acontece, os riscos são enormes. O ganho de peso progressivo, ele aumenta as comorbidades que a pessoa vai adquirindo, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, até mesmo câncer, está relacionado com excesso de peso, principalmente o câncer de mama. E isso, consequentemente, aumenta o risco de morte. Então, quanto mais peso, quanto maior o índice de massa corporal, maior é a taxa de mortalidade também. Embora haja diferentes tratamentos com diversos remédios para o controle da obesidade, de acordo com os médicos, a doença está diretamente ligada ao cérebro. Por isso, o paciente precisa adotar um novo estilo de vida. E a atividade física faz toda a diferença nesse processo. Para quem pratica atividade física, eu tenho uma grande melhora no desempenho de vida. E isso vai para tudo, para a minha qualidade de sono, para o meu dia a dia, para ter uma melhora muito grande no meu dia a dia do trabalho. Isso vai valer para tudo quanto é a atividade que eu for fazer. Até se eu tiver um pai ou a mãe ter um filho, vou ter mais posição para poder brincar com seus filhos também. Até vou praticar uma atividade de lazer no final de semana, por exemplo, algum esporte. Bruna está empenhada. Depois que decidiu emagrecer, não abre mão das aulas de funcional. Ah, a rotina alimentar dela também mudou. E muito. Mudou radicalmente. Eu faço a suplementação junto com a alimentação saudável, né? Que são os alimentos mais proteicos, com verdura, legumes. E redução de carboidrato, para até atingir o meu objetivo. Está havendo uma nova Bruna aí? Sim, com certeza.